Pronto. E aí galera, tudo bom? Rafael e Ademir, décimo quarto episódio, Dead Space 3. Vamos lá. Tu viu que o imortalzinho tá sumido, cara? O branqueirinho lá? Tá, ele não ficou lá no outro planeta, cara. Ele não é desse planeta. É, mas da outra vez ele, no 1, ele segue o cara até o inferno, né, cara? No 1 é tudo dentro da mesma nave, tá vendo? Magic, suporte, handgun. Ah, vou ter que começar a largar item fora, pera aí. Porque eu não tenho mais espaço pra nada. Não, mano. Secure a comida e a amunição. Ó o Sweet Kiosk. Ó, Rafael, teu momento favorito do jogo. Teu momento é ruim. Sim, opa. Cara, o momento é uma duro e bota a droga do Elmo, cara. Ah, Snow Suit. Ah, tá. Aqui a gente vai ter que pegar uma roupa de Neveni. Tu viu que o Arctic Survival Suits... Roupa de Neveni? Ah, Arctic Survival. É feia, cara. Tudo bem, né? Tem que ser, tem que ser então, né? Cara, é muita coisa desse a gente ter apertado ao mesmo tempo. Sim, né, cara? Foi, tipo, basicamente ao mesmo tempo. Fiquei reparando nisso. FABULOUS! Ai, mimimi, agora a gente tá de moletom. É, tipo isso. Olha esse elmo da minha, cara. Que troço. Ai, meu Deus. Caralho, tu tá fabuloso ainda, meu. Sua roupinha vermelha, hein? Sim, ó, olha. Olha que style isso, meu elmo aqui. Feio pra caralho, cara. Que estranho. Feio, feio. E aí, o Dr. Serrano, ó. Ó, o Dr. Serrano, ó. É microondas, cara. Das antigas o negócio aqui, hein. Isso aqui a gente tá dando volta, cara. Os gordinhos aqui, cara. Não. Ou a EA Games foi muito... Pobre, cara. Não, 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 a gente veio pelo outro lado. A gente se prestou a fazer dois cenários diferentes, cara. Não, a gente tá vindo pro outro lado. É pra lá, ó. Ah, sim, né, cara. A gente fez a volta só ali, ó. Lembra? Tava trancado. A gente conheceu o Chupacabra. Sim. Ainda não lembro do exercício da luz, exatamente, mas... Não vai treinar. Tá. Sim, eu criei um tiro. Ah, tá, ó. A gente só vai continuar, porque a gente veio pegar as roupas dele. Tá viva ainda, gordinho, ó. Gordinho, tu tá vivo, gordinho? Tá vivo, gordinho, ó. Eu não consigo atirar nele, cara. Ah, não. Tô bem já. Deixa eu só entre... Não tem bench aqui? Não, né? Hmm... Não. Ah, não tem sim, tem sim. Eu quero entregar só esses itens que tão pondo espaço na bag. É, uma boa. Farei o mesmo. Ocupando espaço na bag. Toma. Mas foi esse The Wall. Tá, peraí. Tem mais uma coisa aqui pra fazer. Tá. Peraí que tem que largar o robozinho. Não pode largar ele aqui mesmo? Não, não pode largar ele... No lugar indicado por ele, né, cara. Não sei onde é que é. Tá, robozinho. Quer fazer as coisas demais? Já fica aí, então. Eu não vai. Oh, meu Deus. Não. Oh! Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Ai, meu Deus. Tomei. Ai, velho, 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 que... Ei, olha só, peraí, peraí, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu tenho até identidade aqui, cara, olha só. Olha nas minhas costas aí, ó. Tem identidadezinha na mochilinha ali, ó. Onde é que tá? Eu não vi. Se eu morrer, os negros vão saber quem eu sou pra enterrar. É, o que vocês esperam, né? Ainda mais com esses bichos que esfacelam as pessoas. Ah, gente, não ia poder entrar aqui, ó. Sim. Achei á trancar aqui. Em cima? Achei á trancar aqui. Achei á trancar aqui. Achei á trancar em um sistema de estômago! Quê? Sistema de estômago, o quê? Em cima! É tão perto do clílico ! o que o que o que a esquece fica perto da hora deixa pra lá caralho a gente bem descontraído quando surge um bicho do nada né olha ali ó amarelo ali ó que dúvida aqui é a demo, não sei se jogou a demo eu joguei na casa do Felipe e é essa parte que é a demo então tu já sabe que vai começar a brotar bicho do chão naquele gol bom se é de acordo com a demo vai ter bicho que dá tiro aqui também vai ter pessoas né no caso é vai ter os 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 kamikaze loucos aqui desplodem né gente será que é pra cá? vai ai ó matrix agora lembra? que é o matrix quer ver que tem alguma coisa aqui? não não tem tinha um pedaço da... na demo tem um pedaço de arma aqui mas não tem aqui opa ah sim ooooooooooo Tô indo por onde? Eu não tô te enxergando. Por fora. Sério? Bota a massa. Sim. Ó, eu tô abrindo a porta pra ti. Tu bate por dentro e eu tô puxando a porta por fora. Sim, sim. Massa. Tô assistindo o que você está passando na próxima vez? Riquelos de p***. Viu, Rafael? Olha onde é que tu pisa da próxima vez. Pois é. Complicados. Nub. Faltou só um nub, né? Nub. Nub. Bicharedos do satanás brotando no chão em 3, 2, 1, boom. Demiria, Demiria. Demiria e sua boca mágica. Cara, a impressão nenhuma o bicho jogou o outro em ti, Demiria. Eu juro que eu vi, cara. Já acabou de voar um pedaço de bicho aqui perto de mim. Mas acho que nunca. Na edição, na edição eu vou olhar isso com mais cuidado. Parece que o bicho foi lançado em ti. Ah, primeiro chefe da... Chefe, chefe. Com a boca, Chefe. Nós estamos sentindo, Dux. Ela está lá. Mas nós não estamos sentindo pela porta da frente. Eu estou amando essa porra, cara. É bom que o Isaac é tão desesperado. Fulaninha, meu amor, meu Deus, volta pra mim. Nós viemos para esse bruxo de p*** para parar os marcadores e nada. Não você ou a sua obsessão com a Ellie vai chegar no meu caminho. Ok, você percebeu isso? Eu sei como eu estou fazendo isso. Você? Vamos ter esse elevador de p***. Com qualquer sorte, todos estarão esperando por nós passarmos as portas. Com uma seringa, né, cara? Com uma seringa, né, cara? Estou pronto, cara? Não sei se vou voltar para o que eu falo. Agora eu não estou pronto. Tá, meu Deus, eu só estou olhando. Ah, aqui, ó. Está ligado. Tá, tá, simbola. Tá, tá, simbola. Tá, simbola. Tchau, tchau. O que é que você toca? Ah, eu te cheguei. Onde você toca? Ah, eu te cheguei. Tô vendo onde atirar. Vamos atrás. Ah, ele recolheu. Ele recolheu o Slope dele. Agora pressionou. Da minha pro Spectrum, deu pra ver só um estouro assim. A BAM! E as pecinhas dele sumiram. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele está bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele vai fugir. Onde sempre vai? Out, lá, em algum lugar. Vamos lá. Eu acho que eu vejo um caminho sobre a porta. Um Magnusσ .. O quê? O interessante.. Para irá nos quebrarmos? Não ficou o primeiro. Há ele? Guia! Ele estáerto. Ele é muito bom ouvir sua voz! E셔? No mundo sabe você tá morto! Meu deus, ai, 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 meu deus. Tu viu atrás da esquina, tu viu ali ó, ali ó. Que meu? Não me assusta cara. Janelinha cara, essas janelinhas não são coisa boa nunca. Olha aqui, olha aqui Admir, olha aqui. Know your enemy, todos os bichos do 1 ó. O necromorfo normal, as baratinhas, os bebezinhos. Que atiram um bacuninho. Que agora não são mais bebezinho né cara. É aqui nesse elevador, o que quer dizer que aqui deve ser loja e etc. O que tem? Pulse Rifle. Pulse Rifle. Artefato. Não, aqui é alojamento. Pode. Bom galera. Esse foi mais um episódio. Um boss fight. Tô com a galera dos Exilets. Dead Space 3. Vamos terminando esse episódio por aqui. Um grande abraço. Nos falamos no próximo. Até mais. Parando. O... Tchau. 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 E aí Tchau.